Bom, gente, das fábulas modernas, o que que nós temos hoje? Talvez a fábula moderna mais conhecida seja São Cipriano e a Bruxa de Évora. A Bruxa de Évora que chegou a virar pombagira no Brasil. O que que é? Pesquisem na internet aí, procurem imagem da bruxa de Évora, da pombagira bruxa de Évora, vocês vão encontrar a imagem pra vender. Algum problema, Bruxo? Não. Quanto a isso, não. Por que que não tem problema? Não tem problema porque tanto na Quimbanda quanto na Umbanda são, as entidades se apresentam com o nome que elas querem. Elas não contam o nome verdadeiro da sua última encarnação. Então elas usam esses arquétipos. Nome. Poderia que citar, na Umbanda, tem gente que acredita que na Umbanda tem Urixá. Então, isso são questões regionais. Na verdade, tem um marco aí, as pessoas falam muito que quem trouxe essa visão do Orixá dentro da Umbanda foi o Saraceni. Não sei se já existia antes, não tenho certeza disso, mas quem ele foi um dos grandes divulgadores disso foi. A Umbanda é uma religião que traz um misto de pagelança, ou seja, dos índios brasileiros, com o envolvimento da comunidade negra e também da comunidade europeia. A Umbanda engloba tudo. Por isso, não é nenhum absurdo uma pessoa incorporar e aquela pombagira que chegar ali se apresentar como a Bruxa de Ébora. Não, não é. Assim como não é, por exemplo, nós poderíamos citar aqui o pai de Jonã, que tem na casa dele, pelo menos tinha, não sei se o cara ainda está lá ainda, uma pessoa que se incorporava com o Saraceni. Aquilo era ilusão, a pessoa não estava incorporada, a pessoa estava incorporada. O espírito que estava ali é que se aproveitou de um símbolo cultural e se apresentou com aquele nome. Tem problema? Nenhum. Nenhum. Não tem problema nenhum. Parem de ver problema onde não existe. O que existe é considerar que o livro de São Cipriano é o livro mais perigoso do mundo. Cara, o livro de São Cipriano é uma fabulação. Primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, existem dois ciprianos. O que virou santo, que é o São Cipriano, este existiu. Existe comprovação histórica dele. Viveu entre o século III e o século IV. Nasceu em Cartago. O do livro, o que está no livro, o que está no livro não é de Cartago. É da Antioquia, que é na Turquia. Na Turquia existem duas Antioquias. É pra começar. É da Antioquia até a cidade de Évora, que fica ao sul de Portugal. Não é centro-sul de Portugal, a cidade de Évora. São 3.700 quilômetros. Ah, Bruxa, mas pode ter ido a pé. Claro, claro que poderia. Só que o São Cipriano, que nasceu em Cartago, que virou santo, ele é do século III e o século IV. E como é que eu sei que esse outro São Cipriano, que não existe, que é uma fabulação, como é que eu sei, por exemplo, mais ou menos, não dá pra ter exatidão porque ele não é histórico, como é que eu sei que ele provavelmente tenha vivido nessa fábula que foi criada, essa fábula tem que ter uma época, não tem data nenhuma no livro. Não tem, não tem data nenhuma no livro de São Cipriano. Não tem a data. A não ser que tenha algum livro agora que já colocaram. Porque o primeiro livro de São Cipriano era muito pequeno. Não era essa imensidão. Que hoje cai no pé e quebra o dedo. Tá? E foram colocando mais coisas. Como é que eu sei que ele provavelmente tenha vivido entre o século VII? É, entre o ano 700, na verdade, século VI e o século VII, que vai dar o ano 700. Entre 700 e 1300. Por quê? Bom, porque esse livro faz referência a uma bruxa que vivia em Évora. e que esta bruxa era muçulmana, era moura. E a invasão moura se dá entre o ano 700 e o ano de 1300. Então, para chegar no Cipriano que virou santo, pode existir até mil anos de diferença. Então, a bruxa de Évora nunca teve contato com este... Vamos colocar aqui, até então, vamos acreditar que a bruxa de Évora existiu. Ela nunca teve contato com o São Cipriano que virou santo. Com o Cipriano que virou santo. Que é da cidade de Catargo. Não é da Antioquia. Mas, onde é que eu posso confirmar isso, bruxo? Bom, tu pode confirmar isso de várias formas. A primeira delas é pensar com raciocínio. Se eu me converto... Podemos pegar aqui, agora há pouco tempo, uma pessoa aí, que é da mídia, da internet, né? Estava na mídia, se converteu. O que ele fez? Ele apagou todos os passos do passado dele porque ele considera que aquilo ali foi um erro. e ele não quer que as pessoas caiam naquele erro. Então ele apaga tudo. Por que a Inquisição queimou os livros? E por que não queimaram o livro de Cipriano? Porque o livro de São Cipriano é uma história de conversão. Não é a história de um bruxo. Esqueçam isso. Isso é para vender livro. Mas bruxo não existiu nenhuma bruxa em Évora. Considerada bruxa em Évora? Sim. Existiu. Existiu, com certeza. Até porque depois, durante a Inquisição, que vai acontecer, houve muitas perseguições na cidade de Évora. A cidade de Évora, que é tombada pelo patrimônio da Unesco, pertence à Unesco. Por quê? Porque é uma cidade que é onde existe, na cidade de Évora, existe lá um templo que durante muito tempo se achou que era da deusa Diana. E depois disseram que era da deusa Afrodite. E depois descobriram que não era nada disso. Não era nem de Diana nem de Afrodite. Era um templo que foi erguido ao imperador romano Augusto. Isso no tempo de Roma. No tempo que Roma tinha domínio por toda aquela área, a cidade de Évora sempre combateu e sempre esteve ao lado dos romanos. Sempre foi muito fiel ao imperador. Então o imperador mandou fazer lá um templo para ele. Os imperadores romanos se consideravam a divindade na Terra. E se vocês querem... Luiz, eu não acredito nada nisso. Todo mundo diz que tem até magia cipriânica. O cara pode inventar o que ele quiser. Mas baseado nesse livro, é porque não estudou. Se vocês procurarem qualquer ciprianista português, ciprianista português são pessoas que estudaram sobre cipriano. Eles vão te dizer. Isso é uma fábula. Isso é uma fábula que foi criada para mostrar para o povo pagão que eles deveriam se converter, porque nem o bruxo mais poderoso que eles puderam criar, porque foi a igreja que criou, não. Não conseguiu ser mais forte. Não conseguiu fazer uma amarração, meu chapa. E tem um monte de pade santo que faz amarração. E que dá certo. Mas o São Cipriano não conseguiu. Ele não conseguiu. Está no livro. E aí ele se converte ao cristianismo. Então essa é a história de um bruxo perigoso? Ah, pelo amor de Deus, acorda, né? Não. É claro que não. É a história de uma conversão. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um livro. Tem pdf na internet. O livro é de 1700... Eu não me lembro. Eu não me lembro a data do livro. Mas é de 1700 e pouco. E o livro de São Cipriano, o mais antigo que se tem notícia, ele está na biblioteca do Museu de Lisboa. Ele é de 1500 e alguma coisa. Ou seja, ele foi impresso muito rápido. A imprensa começou em 1400 e alguma coisa. E você sabe, o primeiro livro a ser o livro mais famoso do mundo, a Bíblia de Gutenberg, né? Foi a primeira coisa que ele imprimiu. E depois vieram outras impressões. E uma delas foi o livro de São Cipriano. Por quê? Porque, bom, primeiro tu propaga o cristianismo. Tu passa o cristianismo para o papel. E depois tu tem que provar que aquilo é o que está certo. Então, tu vai mostrar que todo o paganismo está errado e que só o cristianismo está certo. Como é que tu faz? Tu pega e cria uma história fantasiosa de um bruxo que nunca existiu, que aprendeu com uma bruxa. E eu vou te mostrar depois onde é que a bruxa aparece. E coloca lá ela como... Nos primeiros não tinha isso. Nos primeiros não tinha a bruxa de Évora. A bruxa de Évora foi colocada depois. Depois, em 1700 e alguma coisa... O bruxo está velho e ruim de data. Em 1700 e alguma coisa, sai o livro da antiga cidade de Évora. Neste livro, tem uma passagem que foi encontrada na cidade de Évora. Um quarto lá no... Eu não recordo o local. Eu não li o livro. Nem uma olhada por cima. Porque é grande. E eu não me interesso pela história da cidade de Évora. Estava pesquisando só sobre a bruxa. E está lá um quarto. Tinha lá um quarto com desenhos nas paredes. E eles disseram que ali morava a noiva que nunca casou. Quando passaram este texto da noiva que nunca casou, que é o que conta a história deste quarto, quando eles passaram, precisavam dizer que o bruxo São Cipriano aprendeu com uma bruxa famosa. Bom, então vamos colocar esta bruxa no livro de São Cipriano. Então eles pegam este pedaço da passagem do livro que foi encontrada neste quarto e colocam junto. Neste quarto morava a bruxa Lagarrona. Aí surge o nome Lagarrona. Prestem atenção. O nome Lagarrona, vocês sabem a origem. Não precisa ser gênio para saber que não é um nome latino. Não precisa ser gênio. Porque as mulheres que estavam ali naquela região e que foram consideradas bruxas eram mulheres com grande conhecimento. Essas mulheres com grande conhecimento traziam essa cultura da onde? Esse conhecimento vinha da onde? Vinha dos mouros. A religião islâmica sempre teve muito mais ligada à ciência, ao conhecimento, à medicina, à astrologia, à astronomia. Os cristãos, pelo amor de Deus, eles achavam que a Terra era plana. Bom, se bem que tem gente até hoje que acha que a Terra é plana. Então, se tem gente que acha até hoje que a Terra é plana, é óbvio que essa gente vai acreditar na história de São Cipriano. E vai considerar que existe uma magia cipriânica. Ah, tenha certa paciência, pelo amor de Deus. Tá bom, meu. Abraço a todos vocês. São Cipriano é uma fabulação, a bruxa de Évora é outra. Tá bom. Eu tô brincando, gente. Não tô bravo com ninguém. Mas só pra vocês verem como é um absurdo. É só vocês pesquisarem. Não acreditem no que eu digo. Sempre digo, não acredita no que eu tô dizendo. Me trata como mentiroso. Só tu é sem vergonha mentiroso. E prova que eu tô errado. Prova que eu tô errado. Que aquilo que eu tô dizendo não tem base. Que eu passei a minha vida toda sem estudar. Não. Quem não estuda é essas pessoas que estão por aí hoje propagando como se fossem grandes conhecedores. E tão acreditando em conto da carochinha. Meu abraço a todos vocês.